Desde o ano passado, Gabriel Bortoleto vem correndo no automobilismo europeu. Começou na Fórmula 4 e, esse ano, ele passou para a Fórmula Regional Europa. Nesse fim de semana, porém, ele teve uma experiência bastante diferente. Ele correu e venceu na Stock Light, em Curitiba. O Gabriel está aqui conosco e vai nos contar em detalhes as diferenças, as adaptações que teve que fazer e vai falar também da sua última corrida na Fórmula Regional, em Spa-Francorchamps. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Muito feliz de estar de volta aqui. Foram dois finais de semana muito legais para mim, com diferenças gigantescas entre o Fórmula e o Turismo. Então, estou bem feliz de ter feito essas duas experiências na minha vida e eu queria contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, vamos pela ordem, pela ordem do que aconteceu. Vamos falar de Spa. Spa é uma pista que é um ícone. Todo mundo quer, todo mundo sonha correr em Spa. Acredito que com você não tenha sido diferente. Como é que foi estar lá com um carro de Fórmula, com um carro que já tem bastante velocidade, bastante aderência, para te colocar todos os desafios com a pista clássica como essa impõe? Esse ano eu estou realizando muitos sonhos com questão de pista, viu, Lito? Eu joguei em Mônaco, agora Spa. Estou muito feliz de estar participando nessas corridas. E, cara, estou muito feliz por ter competido em Spa pela primeira vez. É uma pista que eu sempre joguei muito no simulador e, putz, era um sonho para mim estar lá. E hoje, quer dizer, semana passada acabei realizando esse sonho. E é uma pista com vários tipos de curva diferentes. Tipo, de baixa velocidade, de alta velocidade, que desce, que sobe. Então, é muito legal, porque é um mix de tudo, assim, sabe? E eu fiquei bem feliz em dirigir lá. O carro, a gente sabe que a equipe que eu estou, infelizmente, não é uma equipe de ponta, mas, pelo menos, a gente conseguiu colocar o carro quase nos pontos dessa etapa, na segunda corrida. A gente foi décimo segundo. Então, foi bem legal, assim, durante o final de semana. A gente evoluiu também o carro, evoluiu a pilotagem nessa pista nova, que é bem grande. E diverti bastante lá. E, Gabriel, qual é o melhor ponto? Qual o ponto que você teve mais prazer? Qual é a curva mais difícil? O que é mais difícil em Spa? Ou talvez seja até controlar a emoção de estar em Spa, não? É, eu acho que a primeira volta, Lito, eu acho que eu não contei isso para ninguém até agora, mas foi engraçado. Porque antes de entrar no carro, eu falei assim, putz, eu vou entrar nesse carro aqui e vou fazer o Rude Flat, a primeira volta, né? Tipo, depois eu aqueci esses pneus, óbvio. Aí eu aqueci o pneu e tudo, falei, agora é flat. Aí na hora que eu fui fazer o Rude, assim, porque ela tem uma compressão gigantesca, né? Tipo, você vem e, puf, bate e levanta, assim. Porque ela é muito grande o Rude, não é igual parece na televisão. E aí na hora que deu a compressão, eu tirei o pé do acelerador. Porque, tipo, eu falei, nossa, meu Deus. Aí na segunda volta eu já fiz flat. Mas naquela primeira volta, tudo que a gente acha daquela curva é, tipo, totalmente diferente, assim. Ela é uma curva muito rápida e, tipo, não é easy flat. Tipo assim, dá para fazer flat, dá. Mas, tipo, você tem que fazer uma linha muito perfeita. Porque se você dá um pouquinho mais de ângulo de volante ou faz alguma coisinha diferente, já perde a reta inteira pela frente, entendeu? Então, tem toda uma técnica para fazer aquela curva que parece ser ridículo, mas não é, né? E na corrida em si, são 32 carros no grid e você largou em vigésimo e foi para décimo segundo. Quer dizer, dá a impressão que o seu carro não estava tão bom ou nada bom na prova de classificação e foi melhorando durante o fim de semana. Agora, como é na corrida ultrapassar? Porque é uma pista estreita, né? Uma pista de alta velocidade, mas também tem suas curvas de baixa. Mas, se ela tem um traço em comum, é que ela é totalmente estreita, né? Exatamente. Ela é uma pista que não tem muitos pontos de ultrapassagem, assim. É mais as duas retas, né? Tanto a reta principal quanto a oposta, que é antes da última curva. E, cara, eu consegui bastante posição na largada. Eu acredito que eu vi umas quatro posições na questão de largada. E aí, eu vim recuperando. Vim passando um, vim passando o outro. E, nesse carro, a gente sabe que é muito difícil de ultrapassar, porque a gente não tem DRS e perde muita pressão aerodinâmica quando a gente está atrás dos carros. Então, isso era uma pista que a gente aproveitou muito desse negócio, porque, na reta, a gente puxa lá muito o barco, entendeu? Então, eu passei vários caras lá. E aí, na minha última volta, eu ia passar, acho que, dois caras na reta. E, na hora que eu, tipo, tinha dois, ele estava meio que tampando a pista, porque ele sabia que eu estava lá. Eu falei, ah, estou nem aí. Vou meter o carro na grama, né? Porque eu ia colocar duas rodas na grama e ia tentar ultrapassar. Só que, quando eu fui colocar, o cara fechou. E aí, eu puxei para fora e, tipo, a gente fez um 3-wide e eu estava por fora na curva 3, né? Que é depois do Alruge. E aí, eu fui passar, eu já tinha passado um, fui passar o outro, recebi um toque na roda traseira e fui reto. Eu cortei toda a pista ali na parte azul e, tipo, o cara que tinha me batido, acho que parou e eu fiquei atrás do outro cara. Então, só consegui passar um. Mas, é, não tem muito expor de ultrapassagem, assim, nessas retas mesmo. Mas, é muito emocionante, porque o pessoal vem querendo fechar a pista, sabe? Trancar para ninguém passar e acaba sendo um pouco até perigoso, mas dá uma emoçãozinha, né? Para encerrar o capítulo de forma regional, quando e onde vai ser a sua próxima corrida? Vai ser dia 12 de setembro, em Red Breen, né? Eles acabaram cancelando a minha última etapa, que era para essa semana, né? Em Nürburgring, por conta das chuvas fortes que teve na Alemanha, acabou destruindo um pouco do paddock. E aí, eles cancelaram essa etapa, então a próxima vai ser só daqui um mês e pouco. Então, eu vou ter bastante tempo no Brasil para focar minha cabeça em outras coisas e me dedicar em outros sentidos. Focar em outras coisas, então, estamos falando de Stock Light, porque nesse fim de semana, aproveitando essa sua folga, você fez sua estreia na Stock Light. Gabriel, como pode se comparar, se é que se pode comparar, um carro de fórmula, fórmula regional que você estava correndo, e um carro de Stock Light? São duas coisas muito diferentes, cara. É bem difícil de falar que algo é parecido, assim. Eu acho que, como a gente estava até falando antes, é mais o volante, as quatro rodas e o pedal de acelerador e freio ali, que são iguais só. Porque o resto é muito mais pesado o carro de turismo. É bem diferente do jeito que você tem que fazer um racecraft, que é a parte da corrida. Então, é outro estilo de guiada. Então, eu tive que me adaptar bem rápido, mas eu fiquei feliz de estar lá, assim. Pô, é uma experiência nova e estar aprendendo coisas novas também. Algumas coisas se aplicam, podem se aplicar em um carro de fórmula, em questão de setup. Mas eu acabei aprendendo nesse final de semana, é muito legal. O pessoal me ajudou bastante também. Então, eu fico feliz de ter tido esse aprendizado, assim, novo na minha vida. Agora, eu fiquei curioso. O que pode passar de um carro da Stock Light para um carro de monoposto? Quer dizer, quais são esses conceitos gerais que você desenvolveu? Eu acredito que um dos testes que a gente tinha feito lá, que são de convergência, essas coisas, acredito que isso não interfere muito. Lógico que tudo acaba tendo um pouco de diferença de um carro de turismo por forma, tanto pelo peso e tudo, mas acredito que isso pode se aplicar de alguma maneira no fórmula, entendeu? Então, acredito que essa parte de setup em algumas áreas, né? A altura de carro, tipo, a gente testou um negócio de altura de carro e acabou tendo o mesmo sintoma do que no fórmula. Talvez um pouco mais, por conta que o carro é muito pesado. Então, tipo, quando a gente levantou a traseira do carro, a gente sentiu uma diferença maior do que como se fosse no fórmula. Mas o feeling foi o mesmo, praticamente, entendeu? Então, provavelmente, eu vou levar algumas coisas que eu aprendi nesse final de semana que eu posso testar na Europa, por conta que vamos testar, né? Vamos ver o que dá para melhorar. Agora, você venceu a segunda corrida, mas na primeira foi um aprendizado, né? Como é que foi esse desenvolvimento da sua pilotagem nesse mundo diferente que é o Stock Light? Então, na primeira corrida eu tive um contato logo nas duas primeiras... Não, acho que na quarta volta, se eu não me engano. E eu acabei tendo um taco com uma pessoa e destruiu a frente do meu carro. Tipo, a parte da madeira embaixo, o capô. Então, em curva de alta eu estava bem lento. Tipo, eu tinha que parar o carro para fazer. Então, eu estava perdendo muito tempo lá. E isso acabou prejudicando muito a minha corrida em geral, entendeu? Eu não consegui ultrapassar os carros da frente e estava tudo ferrado. E, tipo, é como eu disse. Você vai passar um pouco da freada do Fórmula, você consegue parar o carro. Você dá uma travada e para o carro um pouco depois do Apex. No turismo, você passa um pouquinho da freada e esquece. Você vai para a grama, você trava tudo. É muito diferente do Fórmula. É esquisito por conta do carro ser totalmente diferente, né? Então, eu tive que aprender isso rápido. Não ficar passando um pouquinho do limite, sabe? Porque quando a gente está numa corrida, tipo, pô, eu estou percebendo que eu ganho só na freada. Tipo, no cara, eu tenho que ganhar, tipo, é um ponto que eu ganho muito na pessoa e na freada. Eu vou focar mais nesse ponto, entendeu? No Fórmula. E no turismo, se eu penso isso, eu vou frear um pouquinho mais para dentro e o carro passa no reto. Isso é bem complicado. Bom, mas a lição você aprendeu rapidamente. Porque no dia seguinte, você ganhou a corrida, liderou de ponta a ponta, mas não foi nenhum presente, né? Você teve que lutar bastante. O Gabriel Lusquinhos, que já tem bastante experiência lá, foi um adversário duro, né? Deu trabalho, né? Deu, deu. É, eu acabei largando na primeira posição, larguei bem, fiz uma boa largada, relargada. As duas do safety car foram ótimas. Acabei que eu tive que mais gestir ali para manter a primeira posição, sabe? Eu estava vendo que eu estava abrindo bastante do Lusquinhos, que estava atrás de mim. Então, eu não estava dando 100% depois de algumas voltas, por conta até de passar o ponto ou perder tempo. Então, eu estava dando, sei lá, um 90%, porque eu via que eu estava abrindo o carro, e eu falei, não tem sentido eu ficar forçando muito aqui, vai que explode um pneu ou, tipo, quase a freada, não conheço esse carro, né? Então, eu estava um pouco com receio disso. Mas, no final, deu tudo certo, a gente acabou com a vitória, eu fiquei muito feliz, o carro estava magnífico. Bom, nesse próximo fim de semana, começa tudo de novo. Só que, apesar de ser em Curitiba, é uma pista totalmente diferente. Só vai ter de igual aquele primeiro S e a última Cura. Não é um oval, mas é um circuito externo, né? O que você espera dessa corrida? Primeira vez que eu vou guiar num circuito desse jeito, assim, mas eu acredito que vai ser um circuito de muita alta velocidade, por conta das duas retas, né, que vão ser gigantes. Então, olha, eu não estou criando expectativas, porque eu não faço ideia realmente de como vai ser. Mas eu acho que é muito importante a gente focar nessas duas curvas que a gente tem, que é a primeira curva e a última curva, e tentar melhorar elas, aperfeiçoá-las o máximo possível, assim, porque elas vão ser as mais importantes durante o final de semana. É, a única certeza que se tem lá é que vai fazer frio, né? O que, aliás, também afeta muito o carro e o piloto. Qual foi a tua sensação de andar num ambiente fechado, com o motor praticamente dentro do cockpit? Ah, é tudo bem diferente, né? Tipo, você guiar, eu guio de viseira aberta, então, no turismo, então, tá de viseira aberta, com a frente do carro, tipo assim, tudo barulha, tudo diferente. Eu tive, tipo, a posição de 60 também. 60 é, tipo, literalmente como se você estivesse numa cadeira, no fórmula você ia ficar deitadão. Então, acabei tendo que me adaptar a todas essas coisas. E eu acho que o único momento bom, assim, de Curitiba, em questão do frio, foi quando eu entrava dentro do carro, porque lá ficava meio quentinho, de macacão, roupinha no max por baixo. Era tudo muito bom. Mas quando eu andava fora do carro também, meu Deus, só faltava congelar todos os dedos, o pé, morria. Bom, Gabriel, muito obrigado pela tua participação. Então, vamos ver, vamos acompanhar, desde os treinos, como vai ser essa tua nova etapa aí, essa nova lição, guiar no circuito de altíssima velocidade. Já deu uma capotada aí, hein, Gabriel? Cuidado! Espero que seja a Única da Semana. Valeu, Lito. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos depois de Curitiba. Curitiba.